A Rádio Teotônica apresenta com a psicóloga Isabel Ribeiro Manual de Vida Um programa que ensina a lidar com a vida do jeito que a vida é Bom dia, ouvintes da Rádio Teotônica e bem-vindos a mais um programa Manual de Vida E hoje nós vamos falar sobre a lei da entropia Essa lei, gente, é muito importante a gente saber da existência dessa lei Porque sabendo ou não da existência dessa lei, ela vai estar afetando a nossa vida Então é bom que a gente tenha consciência dessa lei Então vamos lá Tudo que não nos esforçamos para melhorar se deteriora naturalmente Quem não faz esforço algum para melhorar sempre acaba piorando Essa frase resume bem a lei da entropia Uma lei da física que mostra claramente que tudo tende a se desorganizar Piorar ou diminuir caso nenhum esforço contrário seja feito Ou seja, caso não se coloque energia no sistema Bom, gente, para algo piorar não é preciso esforço nenhum Basta não fazer nada para melhorar que naturalmente as coisas vão piorando O entendimento dessa lei da entropia fica muito claro, por exemplo, em um aparelho elétrico Quando colocamos uma pilha carregada e outra descarregada Sabe o que acontece, gente? A pilha carregada junto da pilha descarregada se descarrega, isso mesmo E a pilha descarregada, porém, não se recarrega por estar junto da pilha carregada Na verdade, a pilha carregada não consegue nem se manter intacta Uma hora naturalmente perdendo carga de energia apenas por estar junto de uma pilha com menos carga Uma pessoa nervosa convivendo com uma calma com o tempo, pela lei da entropia, qual que é a tendência? Gente, é isso mesmo A tendência é o calmo ficar nervoso em vez do nervoso ficar calmo Uma pessoa que fala palavrão convivendo com uma que não fala palavrão A tendência é o que não fala passar a falar do que o que fala deixar de falar É isso mesmo A lei da entropia nos ensina Se você não faz um esforço para melhorar, você piora naturalmente Então, uma pessoa calma convivendo com a nervosa A calma tem que fazer um esforço para ela continuar calma E se ela não faz esforço nenhuma, a tendência é ela se tornar uma pessoa nervosa Está vendo a importância, gente, da gente se melhorar como ser humano? Porque senão nós vamos piorar quem está ao lado Então, se você dentro de casa As suas atitudes dentro de casa vão estar piorando quem está em volta Isso não é novidade nenhuma A sabedoria popular diz O limão podre apodrece os outros Portanto, nós temos que nos empenhar para essa mudança Bom, exemplos dessa lei da entropia não faltam Vejamos as plantas decorativas Se não cuidarmos delas Com o tempo colocando a água A tendência é o que? Elas morrerem Relacionamento de amor De amizade De trabalho Relacionamento com marido Com esposa Com filho Com colega de trabalho Com irmão Com pai Com mãe Se você não faz um esforço para melhorar A tendência é o que? É piorar Então, se você quer que seus relacionamentos melhoram Você tem que fazer um esforço Se você não fizer pela lei da entropia Vai piorar a nossa saúde Se não fazemos um empenho para a nossa saúde Com o tempo, naturalmente, ela vai melhorar ou piorar? Piorar Gente, isso é muito importante Também com relação às virtudes Se você não faz Se nós não fazemos um esforço Para desenvolver virtudes na gente O que vai crescer na gente? Isso mesmo É os defeitos Ou seja, para a gente piorar Não precisa fazer esforço nenhum Nenhum não É só ficar parado Que a lei da entropia Incarrega de piorar as coisas Vou dar um outro exemplo aqui Um terreno baldio Tá? Se você não faz Esforço nenhum A tendência naquele terreno baldio É formar um belo jardim Ou um matagal Naturalmente vai se formar ali um matagal Para se formar um jardim A gente tem que fazer um esforço Dentro da gente acontece a mesma coisa Se nós não fazemos um empenho É como se a gente fosse um terreno baldio Se a gente não fizer um esforço Para desenvolver virtudes dentro da gente O que vai crescer dentro da gente São as ervas e as janinhas Então como é que você tem levado a sua vida? Você tem se empenhado? Você tem feito força Para você melhorar como ser humano? Gente, é muito claro A gente visualizar a ação da lei da entropia Em crianças Se nenhum esforço for feito Para que elas aprendam E desenvolvam valores humanos Virtudes Como bondade, amor, paciência, tolerância Solidariedade E sigam o caminho do bem Elas se desviarão para o caminho errado Que infelizmente tem sido muito comum atualmente Nós estamos preocupando muito E encher a cabeça das nossas crianças de conhecimento Para que elas passem em uma boa faculdade E ganhem dinheiro Estamos deixando de lado os valores Gente, a verdadeira educação Ela tem que encher a cabeça com conhecimento Para o sujeito ganhar dinheiro Mas também tem que desenvolver valores Virtudes em seu coração Para que essa pessoa Seja capaz de lidar com os problemas Que fazem parte da vida de todo mundo Para essa pessoa lidar com problemas Tem que ter sabedoria Quanto mais virtudes uma pessoa tem dentro de si Mais sabe ela fica Portanto, a verdadeira educação Ela tem que fazer duas coisas Preparar o filho para ganhar a vida E preparar o filho para ter sabedoria Para lidar com a vida Precisa dessas duas coisas E se nós não fazemos um esforço Para o ser humano desenvolver valores E portanto se tornar uma pessoa mais sábia O que vai acontecer? Ele vai ficando uma pessoa cada vez mais sem sabedoria Aí na hora que a vida começa a acontecer na vida dele O que acontece na vida de todo mundo Ele não sabe o que fazer com os problemas E aí ele desmantela Portanto, gente Vamos nos lembrar da importância Desse desenvolvimento interno É fundamental que a gente se empenhe Em buscar a melhora O crescimento da gente como ser humano Gente, portanto, tudo na vida Tende a se desorganizar A piorar Ou diminuir Caso nenhum esforço Em sentido contrário Seja empreendido Qual o objetivo? O que é a sabedoria? Uma pessoa sábia Como é que ela lida com os problemas? Uma pessoa sábia Ela vai buscar crescer com os problemas Uma pessoa sábia Ela utiliza os desafios da vida Como oportunidade dela Se aperfeiçoar como ser humano E a cada desafio Que vai aparecendo na vida dela Ela vai se transformando Igual a pipoca Todo mundo aqui já fez pipoca Você coloca o mila na panela Daí a pouco estoura Fica os piruazinhos no fundo da panela Vamos imaginar Que a panela São os problemas Os desafios da vida O piruá Ele entra e sai na panela Do mesmo jeito Ele passa pelos problemas E não se modifica A pipoca Ela entra de um jeito na panela E sai de outro Ela se transforma Ela cresce por dentro Então a pessoa sábia Ela reage aos desafios da vida Se transformando em pipoca Se transformando para melhor Portanto Isso é preparar o filho Para lidar com a vida Você tem ensinado seu filho A ser pipoca Ou piruá E você? Você tem reagido aos problemas da vida Como a pipoca Ou como o piruá Se você não faz um esforço Para você aumentar Sua sabedoria Para lidar com a vida A tendência É a gente Não saber lidar ali De forma adequada Com os problemas Bom gente Eu vou contar aqui Uma metáfora Explicando bem Essa questão da lei da entropia A chama da alma Há muitos anos Existia um rei muito rico Porém desapegado de sua riqueza Ele era um grande doador E curiosamente Quanto mais ele doava Mais seu povo retribuía E os cofres do palácio Sem fio de riquezas Um dia um sábio Que estava passando Por muitas dificuldades Resolveu procurar o rei Pois queria descobrir Qual era o segredo Daquele monarca Tão querido e tão rico Apesar de sábio Ele não conseguia entender Como é que o rei Que não estudava Sagradas Escrituras Nem levava uma vida De penitência e renúncia Mas ao contrário Vivia rodeado de luxo E riqueza Não se tornara Uma pessoa extremamente materialista Ele o sábio Havia renunciado A todos os bens terrenos Estudava e meditava O dia todo E ainda assim Tinha muitos conflitos Em sua alma Sentia-se atormentado Já o rei era virtuoso E amado por todos Mesmo sem ter renunciado A nenhum de seus bens Ao vir-se na frente do rei O sábio perguntou-lhe Qual era o seu segredo Para viver daquela forma O rei respondeu Para saber meu segredo Acendo uma lamparina E segurando-a caminho Por todas as dependências Do palácio Porém não deixe Que a chama da lamparina Se apague Se isso acontecer Você cairá morto No mesmo instante O sábio pegou uma lamparina Acendeu-a E começou a visitar Todas as horas do palácio Todas as horas depois Voltou à presença do rei Que lhe perguntou Conseguiu ver Todas as minhas riquezas? O sábio que ainda estava tremendo Afinal teria perder a vida Se a chama apagasse Respondeu Majestade Eu não vi absolutamente nada Estava tão preocupada Em manter acesa A chama da lamparina Que só fui passando Pelas salas Sem conseguir prestar atenção Com um olhar cheio De misericórdia O rei então Contou-lhe O seu segredo Pois é assim que eu vivo Toda a minha atenção Não está Sempre voltada Toda a minha atenção Está sempre voltada A manter acesa A chama da minha alma Embora Eu tenha tantas riquezas Não deixo Que elas afetem A minha vida Tenho consciência De que preciso iluminar O mundo Com minha presença E não o contrário Qual é o assinamento Gente Dessa história Nessa história Temos representado Os dois grupos Em que as pessoas Se dividem O primeiro grupo É as pessoas insatisfeitas Que estão sempre reclamando Que nada sai como esperava Que vivem irritadas E acabam sentindo raiva da vida Representadas pelo sábio O segundo grupo Representa as pessoas Tranquilas Ajustadas E confiantes Que são candidatas A vitória Nas atividades As quais se dedicam Que são sempre agradáveis Sociáveis E incentivadoras Que estão sempre Se empenhando Em desenvolver virtudes E melhorar Como ser humano E que quando se tornam líderes São pessoas criativas E dignas Representadas pelo rei É desse segundo grupo De pessoas Que sai os promotores De desenvolvimento Da sociedade Os gênios criadores E os grandes cultivadores Da verdade Você pode estar se perguntando Mas como é que eu faço Para eu desenvolver virtudes Me preparar como ser humano Gente Vou contar uma metáfora Que explica Era uma vez Uma mulher Que queria matar a sogra E aí Ela foi no sábio Falou Sábio Você podia me dar um jeito Você podia dar um jeitinho De eu ficar livre da minha sogra Aí o sábio Pegou Deu um saco de veneno Para ela Falou Seu minha filha Todo dia você vai colocar Esse veneno Na comida da sua sogra Daqui seis meses Você vai ficar livre da sua sogra Por quê? Ela vai morrer E para não levantar suspeita Para você não ir para a cadeia Durante seis meses Você coloca o veneno E trata ela Como se fosse uma mãe Muito amada Aí daqui seis meses Você vai ficar livre da sogra E da cadeia Porque ninguém vai imaginar Que uma pessoa que tratava ela Tão bem Foi capaz de matá-la Beleza Todo dia A moça colocava o veneno Na comida da sogra E começou a tratar a sogra Como se ela gostasse da sogra Como uma mãe E começou a tratar a sogra bem Passados uns quatro meses Essa moça chegou lá no sábado Desesperada Sábio, sábio E falou O que foi? O sábio Descobri Que eu estou gostando De ver a sogra Como se fosse minha mãe E eu coloquei o veneno Todo dia O que eu faço agora? Ele era sábio Ele falou Minha filha Fica tranquila Aquele veneno que eu te dei Não é veneno não É vitamina Ela só vai ficar mais forte Eu fiz isso Para você aprender Duas coisas Primeiro Foi a sogra que mudou Foi você que mudou Segundo Minha filha Exercitando a virtude Que com o tempo Ela vai sendo desenvolvida Quando eu pedi para você Tratar a sua sogra Como se fosse uma mãe Muito amada Foi o modo que eu arranjei De você exercitar A virtude do amor Só depois dos quatro meses Que ele se desenvolveu Gente Portanto Qual é a lição dessa história? A virtude, gente É que nem músculo Tá? Você tem que exercitar Para desenvolver Então, William James Ele foi um grande psicólogo Perguntado para ele William James Qual a grande descoberta Para o desenvolvimento humano Do século XX Ele falou Olha A grande descoberta Foi o seguinte Até pouco tempo A gente pensava Que para uma pessoa agir Com consciência Primeiro ela tinha que ter A paciência dentro dela Hoje nós sabemos Basta a pessoa agir Como se ela fosse Uma pessoa paciente Que com o tempo Ela vai se tornando Uma pessoa paciente Portanto, gente A ação Positiva Ela faz com que você Desenvolva a virtude Comece a partir de hoje Agir Como se Você fosse uma pessoa Corajosa Otimista Bondosa Solidária Que você realmente Vai se tornar essa pessoa Exercite suas virtudes Lembre-se Se a gente não faz um esforço Para desenvolver virtude Que cresce na gente A defeito Gente Outra história Que você pode estar Ah Isabel Mas o que adianta Eu fazer isso E o resto do mundo Nós não podemos pensar assim Era uma vez Um garotinho Que todo dia Ele ia na praia E ficava lá Pegando estrelas E jogando dentro do mar Uns que gostaram De pegar a inspiração Dava uma passeadinha Na praia de manhã Vê esse garotinho Fazendo isso todo dia E chegou e falou Menino Que diferença faz Você ficar pegando Uma estrela ou outra Jogando dentro do mar Não tem gente Pra jogar todas as estrelas Pra dentro A maioria das estrelas Vai morrer mesmo O garotinho Ficou quietinho Abaixou Pegou uma estrela Jogou lá dentro do mar Falou Pra aquela estrela lá Eu fiz a diferença Aquela tá viva No outro dia O escritor tava lá com ele Pegando estrela E jogando dentro do mar Gente Qual que é a lição Dessa história A gente pode não dar jeito No mundo inteiro Mas nós podemos Ser Nós podemos fazer a diferença Para as pessoas Que a gente vive Dentro da nossa casa Nós podemos fazer a diferença Para as pessoas da nossa casa Para as pessoas da nossa comunidade Para as pessoas da nossa cidade Sendo uma pessoa Que procura exercitar Desenvolver virtudes A cada dia Procure ser hoje Melhor do que ontem Amanhã Melhor do que hoje Gente Eu quero aproveitar Aqui a oportunidade E compartilhar com vocês Uma coisa Muito boa Aí pra nossa cidade Por falar nisso Não sei se vocês sabem Eu idealizei E coordeno um projeto Desde 2002 Que tem como meta Transformar a nossa cidade Na capital mundial Dos valores humanos E esse projeto Ele tem sido desenvolvido Nós temos aí A escola A grande parceira do projeto Que é a escola Pastor Rolebar Lá com a diretora Cristina Que tem feito um trabalho Muito bonito Há seis anos Lá Os valores humanos São trabalhados Com as crianças É uma escola Referência aqui Na nossa região Grande parceira do projeto Um abraço a todos A escola Pastor Rolebar Bom gente Agora o que eu quero Compartilhar com vocês É o seguinte Uma das metas Desse projeto Era mudar as placas Da entrada da nossa cidade Antes lá estava escrito Teoflotone Capital Mundial Das Pedras Preciosas E nós Agora no último dia 12 de abril Foram mudadas Do jeito que nós queríamos Então a placa da cidade Aquela ali perto do posto Da polícia rodoviária federal Lá está escrito Agora assim Teoflotone Capital Mundial Das Pedras Preciosas E dos Valores Humanos Na placa do lado Está escrito assim Lapidando pedras É agora Lapidando gente Então gente Nós do projeto Nós estamos muito felizes Com essa conquista E eu quero aproveitar A oportunidade Para agradecer Duas pessoas Que foram fundamentais Para a realização Dessa meta Quero agradecer aqui O José Carlos Lá do DENIT Que nós fomos lá Atrás dele De pronto Ele já se dispôs A reformar as placas A mudar os escritos Fez isso rapidamente Em cinco dias As placas chegaram lá Ele já fez isso Sem isso Teria sido impossível Essa meta Então muito obrigado José Carlos do DENIT Muito obrigado A todo o pessoal do DENIT Pela força aí Pelo trabalho que vocês fizeram As placas Mudaram os escritos E também quero agradecer Aqui a José Marcio Lá da Progecel A empresa Quero agradecer A empresa Progecel Empresa de Engenharia Elétrica Que fez a retirada Que também de forma voluntária Sem nos cobrar nada Fez a retirada Das placas lá Da Rio Bahia E agora No último dia 12 Recolocou as placas Obrigada aí A Progecel Empresa de Engenharia Elétrica Obrigada ao DENIT Ao José Carlos aí Por terem colaborado Sem vocês Teria sido impossível A realização Dessa meta do projeto Nós do projeto Agradecemos vocês muito E gente Sempre que puder Dar uma passadinha lá Na entrada da cidade Veja as placas Veja as placas Tem certeza que nós Que gostamos Tchau Flotone Ficamos muito felizes Você passar Para Rio Bahia E ver uma cidade ali Que seu povo Busca melhorar Como ser humano Porque gente Eu só quero terminar aqui Com Me permito mais uma história E a gente já está indo Era uma vez Um rapaz Que ele estava trabalhando E aí ele viu lá O filho dele Chegou perto dele Ele falou Pai, pai Vamos brincar O pai estava com muito trabalho E aí Pegou o mapa do mundo Percou todinho E falou Filho, monta esse mapa aqui Que depois eu brinco com você Achando que o menino Demorava umas duas horas Quinze minutinhos O menino volta lá Com o mapa montado certinho E aí o pai falou Ah filho, como é que você Conseguiu montar esse mapa Todinho e certo Você não sabe nem Como é que é o mundo O garotinho tinha sete anos Aí o garotinho falou Pai, não sei como é que é o mundo Mesmo não Eu ainda não aprendi isso na escola Mas eu sei como é que é o homem Do outro lado do mapa Que o senhor me deu Tinha a figura do homem Eu fui consertando o homem Pai, acabei consertando o mundo Que estava do outro lado Então gente Qual que é a lição dessa história Para a gente consertar o mundo Na verdade Nosso tema é que é consertar o homem Que o mundo não tem nada de errado E como é que a gente conserta o homem Desenvolvendo valores e virtudes No seu coração Hoje fala-se muito De deixar um ter melhor Para os nossos descendentes Isso é importante Mas mais importante do que isso É deixar pessoas melhores Para o planeta Pessoas melhores São aquelas que desenvolvem valores Em seu coração E pessoas melhores É que vão cuidar do planeta Ok Bom gente Bom dia a todos Até semana que vem Esses programas O site Quem quiser conhecer mais Sobre o site Sobre o projeto Teoflotone Capital Mundial De Valores Humanos Visite o site Projeto Teoflotone Projeto ValoresHumanos .com .br Ok Bom dia a todos Até semana que vem Tchau Tchau Agropeo Filoflotone Você em primeiro lugar Tchau Tchau Tchau